Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, ela me mandou um vídeo onde estava realizando um quion dentro da técnica, dentro da técnica. Aí eu disse assim, muito bom. Aí ela disse assim, nossa, eu me incomodo com elogios, muito bom. Aí eu disse assim, nem eu me julgo excelente. Aí ela disse, por quê? Eu falei, porque o caraté é muito complexo, de uma tal complexidade que a gente tem que estar o tempo todo, consciente, treinando de maneira que vá percebendo os erros. Porque a tendência é isso, os anos vão passando e a gente vai deixando de lado alguns detalhes que fazem diferença. E aí, uma vez que você se habitou a fazer errado, fica difícil a correção. Porque a correção depende muito da consciência, da verdade. Então, muitas vezes eu posto os vídeos, né? E aí as pessoas colocam, nossa, isso é excelente, né? E é nessas horas que eu tenho que fazer um exercício tremendo pra não deixar o ego tomar conta. Porque, como eu disse, o caraté, ele traz muitos detalhes que a gente negligencia. Então, vocês que me assistem, né? Que me elogiam, saibam que os vídeos que eu apresento, a gente tem muitas imperfeições, tá? Muitas imperfeições. É um exercício diário contra o ego, né? Eu tenho uma grande capacidade de me ver, né? Em movimento, sentir o meu corpo. Então, isso me ajuda muito. Sendo que algumas pessoas não têm essa qualidade, então tem certas dificuldades, né? Até menos alguns sem ser. E eu, graças a Deus, fui abençoado por ter esse nível de percepção corporal, que me ajuda muito no caraté, tá? Então, pessoal, olha aí. Quando me elogiarem, saibam que por trás daquilo que vocês estão vendo tem muita imperfeição, sim, tá? E fica esse ensinamento pra vocês, né? Cuidem do ego. Não deixe o ego tomar conta, né? Não deixe o ego crescer. Mas o ego provoca muita distorção em relação a quem somos. E pra saber quem somos, nós temos que ter muita humildade pra reconhecer as nossas falhas, as nossas imperfeições. E também não somos invulneráveis. Somos vulneráveis. Isso quer dizer que muitas pessoas dizem, nossa, a fala do Sensei Hélio Arakaki, minha calma, né? Nossa, o Sensei Hélio é uma pessoa... Vem, vem ficar comigo aí, umas 24 horas por dia. Aí vocês vão ver o Hélio Arakaki humano, né? Não o Hélio Arakaki Sensei, ou o Shiham como algum assim, mas o Hélio Arakaki humano, que tá aí se esforçando, tá aí observando outros Sensei, né? E tentando, né? Ser como aquele Sensei, né? Mas dentro da minha limitação individualidade. Eu digo assim, gente. Antigamente, a inveja, né? Na Grécia, né? Era um termo que as pessoas usavam no sentido de invejar o outro e procurar, né? Pegar daquela pessoa as qualidades que, né? As tornaram invejáveis. Hoje a inveja tomou um outro sentido, né? As pessoas invejam e querem pisar por cima daquela pessoa, querem de alegria, né? Então, sejam invejosos como os antigos gregos, né? Observe as pessoas e que têm qualidades e virtudes. Inveje essas pessoas e procure desenvolver aquilo que serve de bom e mais. E ao mesmo tempo tenha muito cuidado pra não se adiverem em busca de elogios. É isso, gente. Ouça!